Ora, bom dia, sejam bem-vindos ao podcast da Wermaze. Hoje connosco José Manuel Ribeiro, o atual presidente da Câmara Municipal de Valongo. José Manuel Ribeiro, licenciado em Relações Internacionais, um MBA em Gestão de Empresas pela Universidade Católica e um vasto currículo. Referir que foi candidato à Câmara Municipal em 2001, portanto não desistiu, é óbvio, não ganhou na altura, foi posteriormente vereador sem pelouro, pertenceu como deputado à Assembleia Municipal de Valongo entre 2005 e 2013, foi deputado à Assembleia da República desde 2006 a 2007 e depois de 2009 a 2011, foi professor no IPAM, foi presidente do Instituto do Consumidor em 2007 e 2009, bolseiro do German Marshall Fund, é auditor de defesa nacional, é membro da direção do Observatório Internacional da Democracia Participativa, pertence ao, é o presidente, aliás, pelo segundo mandato de salvoerro do Conselho Executivo da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, é o presidente da Rede Portuguesa de Autarquias Participativas e é conselheiro político, uma das duas únicas pessoas que é conselheiro político na, o CLG, que é a maior organização mundial de representação do poder local. Ora bem, José Manuel Ribeiro, uma vida a preparar-se para ser presidente da Câmara de Valongo. Bem, bom dia, obrigado César pelo convite simpático e pela iniciativa, eu acho que estas iniciativas são importantes, falarmos, estamos num tempo em que voltamos a valorizar o diálogo, falarmos uns com os outros. Eu não andei uma vida inteira a preparar-me para ser autarque, eu ando uma vida inteira a preparar-me para ser uma pessoa feliz e uma pessoa realizada e, portanto, desde muito novo que, é verdade, quem conhece sabe que é verdade, desde muito novo que gostaria de ser presidente da Câmara da minha terra e, portanto, eu nasci no Porto, cresci em Valongo, as minhas raízes da minha mãe e do meu pai são no Marão, na Serra do Marão, a Marante, do lado de cá, mas tenho uma paixão muito grande por valor. Foi aqui que cresci, foi aqui que senti aquele cheiro da fábrica Paupera, que eu cresci na Rua Sousa Paupera, em frente à igreja, abaixo das padrias, porque desde muito novo que tive sempre muito interesse na vida comunitária e, claro, tive a oportunidade de ser candidato em 2001. Nessa altura, a população ainda não me quis dar um voto de confiança, mas naturalmente tive um resultado interessante. Continuei a fazer o que faço na minha vida, eu sou o quadro da ICEP, sou o quadro sénior da ICEP, trabalhei sempre no apoio às empresas, as empresas que são importantíssimas, as empresas geram riqueza e é com essa riqueza que nós distribuímos e fazemos o bem, digamos assim, à comunidade. Até que voltei a ter uma oportunidade em 2013 e fui eleito e, pronto, e tenho sido desde então. Quando me faz a pergunta uma vida a preparar-me? Não, uma vida a preparar-me para ser uma pessoa competente, dedicada, rigorosa. Claro que há coisas que não é a universidade que nos dá, a paixão que eu tenho pelo que faço e quem me conhece sabe que eu faço as coisas com muita paixão mesmo. Eu gosto muito de ser autarca e gosto muito de representar esta comunidade, este conselho. Este conselho é um conselho extraordinário. Eu sei que sou suspeito porque sou o presidente do município Valongo, mas é mesmo, porque é um conselho que nos surpreende todos os dias. É um conselho grande, tem muita população, é um conselho com muito património, tem um património material e imaterial que surpreende. As pessoas não têm, às vezes, a noção de como é que um município como Valongo, com 75 quilómetros quadrados, aqui colado à cidade do Porto, em plena área metropolitana, primeiro anel, digamos assim. Como é que tem aqui este património, esta riqueza, desde a presença dos romanos nas serras, temos aqui um complexo subterrâneo com 2 mil anos, uma coisa que não se vê mais lá nenhum no país, o património religioso em Irmezinda, Santa Rita, que é o terceiro ou quarto santuário mais relevante e muito procurado. A Santa Rita é a santa das causas impossíveis, provavelmente também explica, digamos assim, o poder que tem, mas, e esta dimensão espiritual é muito importante, e percebe-se hoje, até com a pandemia, como é muito importante. O brinquedo tradicional português, as pessoas ficam surpreendidas sempre que falamos nisto, o brinquedo tradicional português, sim, vamos a Ponte Lima ao Museu do Brinquedo, que é extraordinário, é uma criação extraordinária, e mais de 50% das coleções de brinquedos quase tão expostas foram fabricadas ou em Irmezinda ou em Alfenna, Conselho de Valongo. E os bugios e os morisqueiros, repare, ó César, nós temos aqui no Conselho de Valongo a maior festa de máscara do solstício de verão, que são os bugios e os morisqueiros, as bugiadas e as moriscadas. Estamos a falar de algo único, é um património imaterial único, estamos a aguardar agora que seja reconhecido na lista nacional do património imaterial. E depois temos também as ardósias, as pessoas dizem assim, a ardósia, sim, a ardósia é o principal território desta ação da ardósia, hoje fala-se pouco da ardósia, a ardósia, se calhar as pessoas pensam na ardósia como uma pedra negra muito simpática, que às vezes se encontra em algumas casas e as pessoas nem sabem muito bem o que é. Depois aqueles que investigam acham que, e descobrem que é utilizada nos bilhares, e não só. Mas a ardósia durante 200 anos foi a grande, a grande, a grande, digamos assim, o grande suporte tecnológico da aprendizagem. Eram nos quadros da ardósia que se aprendia em todo o mundo. E muita dessa... E ainda hoje vocês usam os iPedras, não é? Sim, isso foi uma, algo que eu ouvi, algo que eu ouvi e usei sempre desde o início. Estou na Câmara há sete anos e mais ou menos três meses. E temos também aqui a panificação. Isto, imaginar uma tradição com 400, 500 anos de fabrico do pão e depois, por evolução e adaptação, de fabrico do biscoito, é uma coisa extraordinária. Nós temos aqui dezenas e dezenas, 50, 60, 70 casas com fornos. Temos todo um conjunto, toda uma fileira, desde o moinho de vento que vamos recuperar, juntamente com os moinhos que temos nos rios, no Ferreira e no Leça, para criar um circuito molinológico, até às padarias, às biscoitarias, mesmo os players industriais. Repare, a Felino, que é uma indústria que nasceu em Irmesinde, e tem também uma unidade de fabril em Sobrado, é uma empresa importantíssima, é uma das maiores empresas do país de fabrico de máquinas ligadas à panificação. Mas também temos a Asgo em Irmesinde, que é uma empresa relevantíssima, é talvez a melhor empresa de fabrico de máquinas que são utilizadas para fazer as alheiras. Há quem diga que são os Ferraris daquele setor, e é uma empresa também, no fundo é panificação, mas numa vertente mais ligada à indústria. A Bakeware é a maior empresa, ou uma das maiores empresas da Europa, é seguramente a maior em Portugal, a metalúrgica de fabrico de formas alimentares. Isso também está ligado à panificação, e não só, mas, portanto, há aqui uma tradição muito grande, e é espantoso, repare, eu quando falo nisto com toda esta minha paixão, eu falo porque nós temos vindo a contar esta história nos últimos sete anos. Até então, pronto, não se tinha, eu não, o passado, nós devemos olhar para o passado como uma, como é que, há uma frase inspiradora que eu vi ali, e tenho sempre presente. O passado deve ser encarado como um farol, que ilumina o caminho no presente e ajuda-nos a perceber o futuro. Não, portanto, o passado deve ser olhado assim, não olhado como um ancorador, onde nos agarramos, não. Deve ser olhado como um farol, que dá luz, não como um ancorador. Tipicamente, um barco que vai em direção ao farol, vai contra a costa, não é? Portanto, vai afundar. Eu gostei esta imagem, porque o passado, o passado deve ser, nós temos que respeitar o passado, e é o que estamos a fazer. Claro. Claro, nós quando estamos a contar histórias, nós estamos a contar uma história, porque também, porque era importante contar esta história, era importante dar vida às tradições, mas também sabemos que aqui encontramos as chaves para construir um projeto, que é o que estamos a fazer todos os dias, um projeto que permita trazer um outro futuro, um outro presente e um outro futuro, acho que não é o que estamos a fazer, mas o património, eu não falei ainda nas serras, falei na mineração romana, mas nas serras, nós temos aqui, talvez hoje, a porta mais próxima, a porta principal de entrada no Parque das Serras do Porto, que é uma, foi uma, é um projeto notável, resultou da vontade de três autarcas, a primeira reunião que tivemos para discutir, então, o Pulmão Verde foi, aqui exatamente no sítio onde eu estou, no meu gabinete, na altura com o Sr. Presidente da Câmara de Gondomar e o Sr. Presidente da Câmara de Paredes, e daí deu origem a um parque, são 60 km², é mais ou menos da cidade do Porto, mais meia cidade do Porto, e que tem várias entradas em Valongo, em Paredes e em Gondomar, e esta aqui, porque também temos esta felicidade de ter a cidade de Valongo que está encostada à serra, e portanto, o que eu quero dizer com isto é que esta dimensão do património é uma oportunidade gigante de criar valor, e até de mudar a forma, de mudar funcionalmente aquilo que é um território de um concelho, como é Valongo. Portanto, é uma história que estamos a contar, é uma narrativa, ou são várias narrativas que nós estamos a contar, que as pessoas estão a contar, e que dá origem a muitas dinâmicas econômicas, sociais, culturais... É uma história que serve também para trazer orgulho às pessoas de Valongo, digo eu, por as pessoas orgulhosas de se pertencerem a um sítio com tanta história cultural, do ponto de vista de património, etc. E eu falo por defeito de causa, eu também morei 30 anos em Valongo, portanto, sei bem que muitas vezes sente-se falta de ter orgulho na terra de onde pertencemos, não é? Mas falando em... A grande cidade de Hermesim, César. A grande cidade de Hermesim, exatamente, mas que pertence a Valongo, que pertence a Valongo. É verdade, há muito... É uma das nossas... Nós estamos, eu costumo dizer que temos cinco freguesias, houve aqui a agregação, nunca foi aceite, e portanto nós temos cinco freguesias com cinco dedos, e quando os cinco dedos, os cinco dedos funcionam como uma mão, portanto, eu digo a grande cidade de Hermesim, porque é uma grande cidade, é uma das grandes cidades do país, tem uma elevada densidade populacional, não é muito vulgar, são cerca de 7 quilómetros e tal, com 40 mil habitantes, é muita densidade populacional. Estamos a falar de um núcleo urbano que tem características iguais aos núcleos urbanos mais densos das cidades do Porto e de Lisboa, e portanto... E por isso é que eu sei, porque já me tinhas dado essa... Eu estou sempre muito atento às pessoas que são, que conheço, que estão fora, é isto, presentes de câmara, há presentes de câmara que nasceram aqui, o presidente da câmara da minha alhada nasceu Irmezim, não sei se sabes disso. Sim, sim, sim. E portanto, nós estamos sempre muito atentos a ver quem é que é daqui de Valongo, de Alfen, de Irmezim, de Valongo, de Sobrado e de Câmara. Curiosamente, nós conhecemos, não em Irmezim nem em Valongo, mas em Barcelona, onde nós, o Airo Maze, estávamos a apresentar a nossa solução de orçamento participativo e na plateia e no júri estava o Zé Manuel Ribeiro como um dos elementos do júri e que estava, ou tinha iniciado já um orçamento participativo presencial apenas e que na altura nos desafiou para fazer o online. Fale-nos um pouco deste orçamento participativo, que é um dos projetos que se engloba naquela framework, de outros inúmeros projetos, que eu acho que podíamos ficar aqui um dia inteiro a falar deles, da sua comunidade mais esclarecida, comunidade mais participativa, que não é orçamento participativo, isto não é só orçamento participativo, são mil e um. Não, mas essa questão é pertinente, César, tens razão. Eu recordo-me muito bem, aliás, a história é esta, eu quando vi que havia uma empresa portuguesa em Barcelona a disputar, digamos assim, um reconhecimento, porque no fundo é um reconhecimento entre várias empresas espanholas, eu na altura procurei-te e disse, apresentei-me, sou autarca, sou de Valongo e depois fiquei muito espantado porque ouvi dizer, bem, eu também cresci em Valongo. Fiquei mesmo muito satisfeito porque eu sou português, gosto muito de tudo que é português e nós ficamos sempre muito orgulhosos. É um bocadinho a pergunta que me dizias há bocadinho, nós precisamos de nos sentir orgulhosos. Nós, repara, a pergunta que me fazes sobre o projeto Comunidade Mais Esclarecida, Comunidade Mais Participativa, tem a ver com algo anterior. Nós, quando digo nós, as pessoas que comigo construíram, digamos assim, um projeto de governação para este município, percebemos desde o início, porque esta questão é central, nós, sendo uma empresa, sendo uma Câmara, sendo o Governo, sendo o que quer que seja, nós temos que saber, temos que conhecer a realidade. Que realidade era a de Valongo? Onde estamos, no fundo? Estas perguntas centrais. E nós sabíamos, Valongo é um território que está na área metropolitana, é um território suburbano, que tem naturalmente oportunidades, mas também tem ameaças e desafios. E uma das grandes ameaças destes territórios, seja aqui na área metropolitana do Porto, seja noutras áreas metropolitanas, é que, e o mundo cada vez está mais, digamos assim, a concentrar-se em grandes cidades, é uma tendência, é que territórios como Valongo, que têm ótima acessibilidade, no nosso caso temos aqui duas linhas de comboio, já eletrificadas, portanto, chegar ao Porto ou a qualquer lado é brutalmente fácil, com alto conforto, onde temos qualidade de vida, temos equipamentos culturais, dinâmica, etc., educativos, temos, digamos assim, todos os serviços que podem, digamos assim, e temos espaço, muito espaço. Aliás, muitas pessoas têm procurado Valongo, porque aqui podem, por exemplo, ponderar construir uma moradia, ou em vez de optarem por viver num apartamento, e hoje isso passou a ser valioso com esta questão da pandemia. É óbvio que viver numa casa não é a mesma coisa que viver num apartamento. Eu vivo num apartamento e, portanto, reconheço que não é a mesma coisa. Mas, essa pergunta inicial é fundamental. Nós sabíamos o que éramos e o que somos e os desafios e as ameaças. E, portanto, nós fizemos esta pergunta, mas nós estamos condenados, será que o território do Conselho de Valongo e as nossas comunidades estão condenados a serem uma, meramente um espaço suburbano? O espaço suburbano, muitas vezes, é um espaço só de residência. É evidente que tem vida cultural, tem vida, tem acesso à educação, mas não deixa de ser um espaço só com uma função capital residencial. Aliás, e isto depois redonda, peço desculpa, naquilo que é o palavrão dormitório. E nós fizemos esta pergunta e dissemos, não, não, nós não queremos que, não queremos, digamos assim, governar o território e fazer de conta que esta não é uma realidade. E então assumimos desde o início que queríamos que o território do Conselho de Valongo fosse mais do que um mero espaço suburbano com função residencial. E por isso é que construímos aquela estratégia de aposta naquilo que é o nosso património. Mas também percebemos uma coisa fundamental. Não é possível construir, digamos assim, todo este percurso de transformação de um território suburbano num território que é muito mais do que suburbano, que é um território que atrai pessoas, que atrai visitantes, que gera dinâmicas culturais, se nós não tivermos um projeto de envolvimento da população, um projeto de empoderamento da população, um projeto que dê orgulho às pessoas, como dizias há bem, muito bem há pouco. Um projeto que, por um lado, mostre, digamos, que conta uma história, porque isso vai, não é só contar a história, isso tem algum impacto, isto vai fazer com que muitas pessoas também contem histórias. Vai mostrar que umas pessoas têm um orgulho, cada rua tem uma história, cada tradição tem uma história, e não só. E depois as pessoas começam a perguntar aos pais, os avós vão aos livros, e depois isto também gera dinâmicas económicas. Ao mesmo tempo, só é possível fazer isto se a população, se a nossa comunidade for uma comunidade autónoma, uma comunidade ativa, uma comunidade que participa. Ora, nós, sabendo isto, percebíamos que há muitos desafios, isto leva-nos a perceber que há desafios, quer, digamos assim, urbanos, quer do ponto de vista cultural, do ponto de vista identitário, mas também do ponto de vista, digamos assim, democrático, porque hoje, eu lembro perfeitamente, antes de ser eleito Presidente de Câmara, já tinha esta sensação, as pessoas têm muito desconhecimento sobre a vida, digamos assim, democrática, local. Não é, as pessoas às vezes têm uma, nem dão conta, que muitas vezes a população não percebe como é que funcionam as câmaras municipais, nem percebem como é que funcionam uma série de coisas. E daí vocês fazerem um livro sobre isso. E daí, não, daí nós termos criado, a primeira coisa não foi o livro, o livro, a primeira coisa foi o projeto Comunidade Mais Esclarecida, Comunidade Mais Participativa. Porquê? Porque o nosso objetivo era esclarecer pessoas e fazer com que elas fossem mais participativas. Eu volto a dizer, uma comunidade altamente participativa é uma comunidade que mexe, César, uma comunidade que participa, que lê, e portanto nós lançamos ao mesmo tempo várias coisas. Eu lembro, das primeiras iniciativas que fizemos foi o Ler Não Custa Nada, uma coisa super simples. É assim, fizemos um compromisso com as pessoas, ainda temos, e é uma política que tem já os tais sete anos e funciona, que é, nós compramos qualquer livro. Aqui em Valongo há sete anos que fazemos isto. Compramos qualquer livro que nos peçam para comprar, só tem uma condição. Tem que ser leitores das bibliotecas. Na altura eram 3 mil, em 2013, e hoje já são mais de 14 mil. Ou seja, nós removemos o obstáculo económico. Mas não foi só isso. Foi apostar muito, continuar a apostar no que já vinha de trás e que estava a ser bem feito, mas lançar iniciativas, novas iniciativas. Sob este chapéu, comunidade mais esclarecida, comunidade mais participativa, começamos a apostar na transparência, no acesso à informação. Lançamos a semana da prestação de contas, fazemos-la todos os anos. O ano passado adaptamos-nos às circunstâncias, fizemos numa versão online, não sabemos como é que vamos fazer este ano, mas estamos preparados para fazer das duas formas. Lançamos o Orçamento Participativo Jovem, porque era um projeto que eu tinha, era um compromisso que tínhamos, mas sempre muito centrado na questão do processo. Nós nunca deixamos de ter o nosso Orçamento Participativo. Começou com 10 mil euros, hoje tem 200 mil, tem o teto de 10 mil euros por projeto. Porque nós entendemos desde o início, nós primeiro, antes de lançarmos este projeto, e temos uma equipa extraordinária que nos ajuda, criamos aliás, no segundo mandato, criamos uma divisão, uma unidade interna de cidadania e juventude. É uma opção que não é muito vulgar, mas nós temos uma unidade interna ligada à cidadania. Mas voltando à explicação do OPJV, o OPJV nasce com o objetivo de explicar aos nossos jovens, dos 6 aos 36, a importância de escolherem, a importância de, primeiro, a importância que eles podem ter na vida da comunidade, e naturalmente a ajudá-los também neste processo, a construírem um projeto, a defenderem um projeto, e depois a perceberem todo o mecanismo de escolha e de votação. Claro que isto é um processo que é de aprendizagem constante, porque, não é, vamos-nos apercebendo que, e aliás sentimos isso, no início, no início nem sequer tínhamos a plataforma, e depois passamos a ter a plataforma que nasceu, e muito bem, da forma que o explicaste, não é, foi uma relação virtuosa, a WireMaze é um parceiro extraordinário, não é só em Valongo, nós acompanhamos o que fazem, e portanto é um parceiro que nos desafia constantemente, esse é o espírito que nós criámos aqui também para o Conselho de Valongo. Aliás, é isso que determina que o Conselho deixe de ser só um Conselho de Residência. Quanto mais ativos nós formos, quanto mais dinâmicos nós formos, mais conseguimos o nosso objetivo final, que eu comecei por explicar. E portanto, o OPJV foi evoluindo, e foram também surgindo, depois entramos também nas plataformas online, entretanto criamos, há dois ou três anos, tornamos obrigatório, só pode participar no OPJ quem é leitor das bibliotecas. Eu sou muito ligado à importância do ler, porque eu cresci nas bibliotecas, eu não sou filho de gente humilde, não tinha muitos livros, não tinha os livros que queria ter na altura, e fui encontrá-los na Caluço de Gulbenkian, que tínhamos aqui em Valongo. Ainda bem, a Caluço de Gulbenkian ajudou muita gente a chegar ao livro. E foi, por isso é que logo mal fui eleito, foi das primeiras iniciativas, o ler não custa nada, era um agradecimento que eu fiz no fundo a todos aqueles que me permitiram ter acesso a livros, quer na Fundação Caluço de Gulbenkian, quer mais tarde, aqui depois, nas bibliotecas municipais, aqui do Conselho de Valongo. E portanto, foram surgindo vários projetos, nasceu também, dentro do OPJV lançamos as experiências de fazer os projetos intergeracionais. Porquê? Porque percebemos que um simples processo, com o teto máximo de 10 mil euros, não interessa anunciar muito ou pouco dinheiro, o que interessa é o processo, o que interessa é saber se nós estamos ou não a transformar a cabeça dos nossos jovens e aqueles que estão próximos deles, os pais, as mães, os professores, o avô, avó, esta ideia de juntar no mesmo projeto séniores com júniores, ou jovens, é extraordinário, porque junta duas formas de ver o mundo, de atuar no mundo, e está a funcionar muito bem. Mas ó César, deixa-me dizer, mas foram surgindo mais projetos. Nós depois lançamos o manual breve de cidadania local, que tens aliás uma aí, esta lei. O que é que nós fizemos? Isso é uma coisa super simples, isso é um livro que no fundo explica a legislação que existe, só que se fosse um livro só com letras, era muito chato ninguém olhar para ele, e então resolvemos incluir cartunes. E curiosamente desafiamos um funcionário nosso, que é um arquiteto, Telmo Quadros, que é um cartunista de primeira água, espantoso. Fizemos-lhe um desafio, e ele acedeu, e cá está, como agora bem recentemente o nosso funcionário também construiu um livro, com ilustrações também, o ilustrador também é do Conselho de Valongo, para contar uma história de uma visita ao nosso património, aquele património que eu expliquei no início. Mas depois foram lançando, fomos lançando outros projetos. Depois aderimos à Semana Europeia da Democracia Local, começou num dia, com uma conferência sobre a transparência, a importância da transparência. Sobre a transparência, logo logo quando começamos a governar, eu sou muito, 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 digamos, preocupado, preocupo muito com a questão do acesso à informação, com a questão de pagar rápido, nós pagamos um dia, vamos aliás hoje receber um reconhecimento, porque somos uma organização que paga rápido, e portanto é muito importante, é uma forma de ajudarmos a economia e de respeitar quem trabalha connosco, portanto é um... E então, nós, lembro-me, logo em 2014, decidimos fazer a implementação da contabilidade de custos, porque queríamos muito ter a contabilidade analítica, é preciso perceber que em 2013, 2014, entramos num quadro muito difícil, de muitas restrições financeiras. E portanto, só é possível gerir a escassez se nós soubermos exatamente o que é que temos. E portanto, com aquela informação toda da contabilidade que passou a ser gerida com a contabilidade de custos, fomos fazer um desafio ao escape. E então dissemos, olhe, vocês não querem ajudar-nos a fazer uma ferramenta para explicar de onde é que vem o dinheiro, como é que ela é aplicada, e nasceu, está claro. E pá, eu podia continuar a explicar, nós temos 10 N iniciativas, porque entretanto criamos uma forma de estar, que é esta, que é fazer coisas. Uma das últimas, inclusive, é colocar os jovens a discutir PDM. Esse foi um desafio espantoso que nós fizemos ao professor José Carlos Mota da Universidade de Aveiro, que lidera o Laboratório de Políticas Públicas, que é um parceiro extraordinário. Pá, quem me está a ouvir, gosto muito deles, aprecio-os, eu conheci-os no processo participativo, que também fizemos quando eu era presidente, lançamos, quando eu estava na primeira vez, na presidência das Serras do Porto, que foi a construção do plano de gestão do Parque das Serras do Porto. E então, pronto, fomos aconselhados pela arquiteta Teresa Anderson, que é a nossa parceira, é uma consultora que nós temos no projeto do Parque das Serras do Porto. Fomos, na altura, aconselhados a envolver a equipa do professor José Carlos Mota, e foi um espanto. Tanto é que nós temos hoje um clube, digamos assim, uma rede de escolas, um clube das escolas do Parque das Serras do Porto, que nasce na sequência deste processo de participativo. E agora fizemos-lhe um desafio, e eles aceitaram, e estão, vamos arrancar agora, nos próximos tempos, com um processo que envolve também os nossos alunos mais jovens, mais jovens. Isto é uma coisa até muito inovadora e desafiante, que não é só para os mais jovens, vamos ser muito claros, é para os mais jovens, é para os professores, é para os pais, para as mães, porque é um bocadinho esta a filosofia, nós podemos chegar a todos, qualquer coisa dá para chegar a qualquer pessoa, desde que saibamos como fazer, digamos, como desenvolver esses processos. e... Esta participação não é só para fora, porque dentro da própria Câmara, vocês também, em colaboração com a Eram, desenvolveram o Eu Quanto. Sim, isso foi uma iniciativa que surgiu da nossa divisão de cidadania. Foi, aliás, a própria chefe de divisão, que também é uma jovem de irmezim, e que fez-me um dia um desafio, oh Presidente, e se nós tivéssemos um orçamento participativo interno, eu disse, é muito giro, mas, oh César, estás a ver, grande parte do que nós fazemos hoje, nós já estamos a conseguir ter iniciativas internas em grande número, mas atenção, eu posso falar nesta área da cidadania como posso falar na área social, na área educativa, no urbanismo, nós temos uma iniciativa que fazemos há dois, três anos, que é aquilo que somos, que é espantoso. Damos todos os anos oportunidade às nossas unidades internas, todas elas, todas, para identificarem e escolherem aquela que mostre como contribuíram naquele ano para a comunidade. E depois, eles têm quatro ou cinco minutos para apresentar, uma espécie de pitch, que é importante, apresentam, gravamos e mostramos, quer ao nosso universo de funcionários e funcionárias, mas também hoje partilhamos com a comunidade. E, portanto, o Eu Conto é também uma iniciativa, digamos assim, ligada à participação, que dá a oportunidade a todos os nossos funcionários de terem ideias que possam transformar, digamos assim, o funcionamento da Câmara com muito pouco dinheiro, muito pouco dinheiro. As ideias surgem, vamos a falar de dezenas e dezenas de ideias, depois vão à votação e, pá, surgem coisas que nem os consultores, com todo respeito, tu és um consultor, és um evangelist, mas é democracy evangelist, eu gosto muito dessa designação, tem muita piada. Tinhas que ser uma pessoa que cresceu a irmesindo só para ter essa ideia assim, muito interessante, ou seja, do conceito de valores. Mas nós, às vezes, temos ideias que nem sequer consultores chegam a elas. Porquê? E porquê que isso acontece? Acontece, acontece, porque quem trabalha nas organizações tem um conhecimento e uma riqueza extraordinária. Muitas vezes, e isso é um desabafo, muitas vezes sinto que quem dirige as organizações tem medo de dar essa força à quem lá trabalha. E é ao contrário, porque é assim, eu como autarca, como presidente de Câmara, não me sinto nada, digamos assim, não sinto que seja prejudicial, antes pelo contrário, eu sinto que como autarca, quanto mais vibrante, quanto mais capacitado, quanto mais ativo e dinâmico for este corpo de pessoas que trabalham aqui, mais capazes somos de, digamos assim, de seguir em frente, de fazermos bem o que temos que fazer, mas também de fazer coisas novas e até antecipar problemas, como tem acontecido. Portanto, porque são muitas pessoas, são muitas cabeças. Ora, isto tem tudo a ver com aquele objetivo que eu te dizia, que nós nunca estamos, nós fazemos como o antigo primeiro-ministro da Suécia, que eu achei com piada, dizia-lhe, stick to the plan. Nunca perdemos de vista. O nosso objetivo é mostrar à comunidade que pode ser muito mais do que um espaço suburbano com uma função exclusivamente residencial. E por isso é que surgiu há dois anos o Onomatopeia. Repara, nós tivemos a vontade de criar um festival de literatura infantil juvenil e ilustração. Não sei se sabes, é o único no país só de literatura infantil juvenil. Já vamos para a terceira edição. Os escritores de literatura infantil juvenil, na altura, quando vieram cá, no primeiro ano, este ano participaram ainda muito mais, foi online, disseram, sabe que, infelizmente, às vezes olha-se para a literatura infantil juvenil como, digamos assim, o filho menor da literatura. E eu não acho, eu acho que é uma literatura importantíssima. E, portanto, mas nasceu desta paixão por fazer coisas diferentes. E sabes que quando nós fazemos o Onomatopeia, as nossas equipas vão ao comércio local e pedem autorização para fazer ilustração nas montras das lojas, em Irmezim, de Valongo, no Conselho. E elas, depois de acabar o festival de literatura infantil juvenil, ficam durante muito tempo. É estas coisas como quase quando criámos a Feira da Regueifa e do Biscoito. As pessoas, a determinada altura, a partir da segunda edição, começaram elas próprias a decorar as casas, a mostrar o que têm, a contar uma história que tem quase 400 e 500 anos. Como na festa do Brinquedo Tradicional em Alfena também, de repente, nós tocamos numa parte da nossa comunidade que estava adormecida e começaram a surgir histórias. As pessoas, afinal, descobriram que era o avô que trabalhou numa fábrica, a mãe, e têm lá um brinquedo antigo, e que têm não sei quantos. É isso que nós, é este caminho que vai permitir, dentro de muito pouco tempo, fazer com que as pessoas percebam que vivem num território maravilhoso, que têm história, que têm algo para contar e mais, e que também geram oportunidades, gera riqueza. Estás a compreender? Esta, há bocadinho falou de uma coisa muito interessante, que é esta própria dinâmica das equipas internas. Eu sei que vocês já fizeram formação sobre a metodologia LEGO, sei que vocês têm determinados processos de qualidade, de excelência internos. Como é que as equipas reagiram a estas coisas um bocadinho fora do normal na administração pública, não é? Porque eu imagino que era, o que é que foi meter os dirigentes todos a brincar com LEGOs em cima da mesa, não é? Mas é preciso explicar. Nós fizemos, nós estamos, aliás, há dois anos e meio a fazer a implementação do Kaizen na Câmara toda. Julgo que somos a única Câmara no país que está a fazer a implementação do Kaizen em simultâneo na Câmara toda. Acho que, normalmente, as opções é fazer uma unidade ou duas, portanto, nós aqui, eu próprio, eu não concordo com essa abordagem, e disse isso ao Kaizen Instituto, eles aceitaram o meu ponto de vista, porque eu acho que quando se cria, quando se tenta, digamos assim, implementar uma filosofia de gestão, o Kaizen foi identificado. Porquê? Porque é uma filosofia de gestão, é uma forma de gestão desenvolvida, digamos assim, no Japão, muito ligada à indústria, numa primeira fase, depois foi adotada para organizações não industriais, mas tem acoplada também uma, digamos assim, uma filosofia oriental de simplicidade e de valorização de cada peça da organização. E aqui, cada peça tem um nome, são as pessoas. E nós, eu volto outra vez ao início, nós estamos completamente focados, desde o início, na valorização de cada pessoa, de cada pessoa dentro da organização, cada um dos mil e tal, mil e cem funcionários que nós temos. E por isso é que há, digamos assim, fizemos o desafio, o Kaizen Instituto aceitou, estamos agora a desenvolver em online, é muito difícil, naturalmente, nesta fase da pandemia, mas estamos a resistir, digamos assim, e neste processo, há coisa de dois anos, fizemos, fizemos cinco, seis experiências de Lego Serious Play, que é uma metodologia que envolve Legos, e é verdade, fizemos-la quer com, digamos assim, os autarcas que gerem a Câmara no dia-a-dia, quer com as FIAS, com os nossos chefes de divisão. E foi algo extraordinário. Nós, aliás, temos a intenção de continuar a fazer, esta fase não é possível, pelas razões óbvias, mas é uma metodologia muito poderosa, é uma metodologia de team building, de construção, digamos assim, de equipas. Mas foi muito engraçado. Eu essa lembro-me porque eu fui, na altura, quando fizemos a sessão de Lego Serious Play, que foi um dia inteiro, só com as FIAS da Câmara, os chefes de divisão e as chefes de divisão, eu fui lá apresentar o formador e lhe agradecer. E eu lembro perfeitamente, quando entrei na sala, eu acho que aqueles chefes de divisão, com tantos Legos à frente, eles estavam mesmo chateados comigo. Porque deviam ter pensado, naquela altura, que eu estava a brincar com eles, ou a gozar com eles. Mas a verdade é que eu sei que, quando terminou, estavam completamente rendidos. É muito poderosa, é uma filosofia, é usada por muitas organizações de topo. Aconselho. É muito engraçado, eu já fiz duas vezes, e é interessante. Os políticos, se fizerem uma experiência destas, vão descobrir coisas interessantes. Deles próprios. Deles próprios. Pronto. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós não temos receio de recorrer a estas ferramentas. Aliás, é impossível, repare, governar um município com a dimensão que tem este município. Este município é um município que já tem muita dimensão. São quase 100 mil habitantes. É uma câmara com muita densidade. Nós temos 80 mil pessoas em área urbana, o que significa que é uma das maiores áreas urbanas da região norte. É a sétima, se não estou em erro. Repare. Valongo já vai quase nos 100 mil pessoas, salvo erro, não é? Ou está na linha... No 98, agora às vezes diminui. Houve pessoas que saíram, mas nós já estivemos nos 100 mil, estamos muito próximos. É à volta de 100 mil habitantes. É muito pesado. É um conselho já muito pesado. E nós, quem governa um território destes, tem que ter abertura... Aliás, nem faria sentido eu estar a dizer que tenho, digamos, como objetivo central da minha passagem, do meu contributo aqui pelas funções de autarca... Porque eu sou o inquilino, César, e eu estou temporariamente nestas funções. Eu não sou o dono, não sou o proprietário. Portanto, por isso é que eu tenho aqui no meu quadro em herdosa, tenho um quadro em herdosa aqui no meu gabinete, que eu sei que conheces, porque já estiveste aqui no meu gabinete. É um quadro onde eu todos os dias vou lá colocar há quanto tempo sou autarca. Isto é uma caminhada, não é? A vida é uma caminhada. E, portanto, enquanto aqui estiver, o meu objetivo é o contributo. Que contributo? Que marca que vamos deixar? Marca no sentido não individual. É o que é que vamos deixar como, digamos assim, como incentivo nesta comunidade? Não fazia muito sentido estar a dizer isto tudo e depois eu próprio não estar aberto a este tipo de ferramentas. Quer dizer, não batia a cara com a careta, não é? E, portanto... E como é que o autarca quer ser recordado? Opa, eu tenho 49 anos, eu vou reeleito... Tenho 49 anos, mas a sua passagem na autarquia, mesmo contando que posso sair a eleições nas próximas autárquicas, não vamos entrar por essa questão política. Mas é o que eu estava a dizer. Mas há um período que é o que eu estava a dizer, não é? É inclino, portanto... Eu, se for reeleito, se for reeleito nestas eleições, eu mostrei disponibilidade, 8 anos não é muito tempo. As pessoas não têm a noção, mas o tempo de fazer as coisas é uma coisa... Demora muito tempo a executar projetos, é da natureza da administração pública. Às vezes é mais lenta do que aquilo que nós gostaríamos. Não é tão rápida, a administração pública não é tão rápida como as empresas. Não é. Isso aí é preciso perceber que são realidades distintas. Mas se eu for reeleito, se a população entender que mereço continuar, digamos assim, a desenvolver o trabalho que estou a fazer, eu deixarei de ser autarca aos 54 anos. Quer dizer, tipo novo, não é? Eu tenho intenções de viver até aos 100 anos. Portanto... Eu costumo dizer até aos 120, trabalhar até aos 100. Portanto, estamos bem. Ainda hoje li que até a 2040 vamos nos reformar aos 71. Portanto, vamos é preparar-nos para uma grande maratona. Portanto, e com qualidade, de preferência com qualidade. Eu gosto de andar a caminhar nas serras, gosto de fazer, ter uma vida ativa. Como é que a pessoa quer ser recordada? Eu acho que essa pergunta... Recordado? O autarca. Eu não estou a dizer a pessoa. O autarca. O autarca que... O cimento ou o cimento de outro tipo? Eu quero que as pessoas olhem para mim e continuem a olhar para mim, porque quero continuar a andar e acompanhar a vida da comunidade, não é? Porque deixarei de ser autarca muito novo. Como uma pessoa que teve uma paixão brutal, total, pelo que fazia, que se preocupou em mostrar, digamos assim, coisas do conselho que nunca ninguém se apercebeu. Que trouxe... Um autarca que mostrou, digamos assim, uma riqueza que o conselho tem, que nunca ninguém se tinha apercebido. Eu acho que tenho conseguido isso. Fiquei muito contente agora com a abertura da oficina de promoção da Reguef e do Biscoito. Porque é uma história, repara, esta história nunca ninguém se tinha lembrado de a contar. Como vai ser com o brinquedo, que junta muito ali, que vai ser feito em Alfena, mas também tem muita ligação a Irmezinho, muita profunda ligação a Irmezinho. E como também nas serras, ou seja, eu quero que... Como nas escolas eu tenho uma parte brutal da minha passagem por aqui, as escolas, não é? As salas da aula do futuro. Nós, grande parte do nosso investimento é as escolas, o que já foi feito. Nós tínhamos muitos problemas nas escolas, estão a ser resolvidos, quer em obras, quer é muito investimento imaterial. Temos o mais vale. As pessoas não têm a noção do... As escolas hoje é uma área decisiva. Nós, portanto, quando me fazem essa pergunta ser recordado, uma pessoa, pá, que mudou o perfil deste conselho, que, repara, que este conselho daqui por uns anos quer que digam assim, epá, Valongo? Não, Valongo não é um espaço suburbano igual. Nós aqui não andamos aqui... Nós não andamos aqui para ser os melhores. Eu digo isto internamente. Eu... Nós andamos aqui para ser únicos. Únicos. O nosso grande objetivo é ser únicos. Ter um conselho que, quando as pessoas olharem para nós, como em muitas áreas hoje olham, epá, Valongo paga um dia, é espantoso. Epá, os gays foram o primeiro conselho a ter iluminação LED em todas as ruas. Fomos o primeiro. Epá, os gays têm um nível de transparência brutal, é dos conselhos mais transparentes do país. Têm uma capacidade de fazer obras elevadíssima. Faz, então, fizeram isto, fizeram aquilo. Têm projetos muito avançados na educação, na área social, o ASA, o Acreditamos em Sénios Ativos, na área da cidadania, epá, no teatro, na literatura, no ler, ou seja, tudo isto porquê? Porque um dia que deixo de ser autarca, aqui na Câmara, dizerem assim, epá, Valongo é um conselho espantoso, espantoso. Epá, tenho lá tudo. Posso ter um percurso de vida que a quem cá vive, em Irmezinda, em Alfena, em Valongo, Campo Sobrado, que tem a hipótese de andar a pé, desfrutar dos rios, das margens dos rios, ir à serra, ter acesso aos equipamentos desportivos, aos equipamentos culturais, ter programação cultural, ter, por exemplo, o Manifestam. Epá, não é muito vulgar. Tivemos há dois anos a ideia de lançar uma iniciativa chamada Manifestam, que está ligada à arte da palavra. Falar de poesia, falar de prosa. Atenção! Poesia e prosa, esta conjugação, leitura, teatro, poesia, prosa, isto faz com que as pessoas sejam mais autónomas, César. Uma pessoa que lê... Voltamos sempre ao mesmo conceito. Uma comunidade mais esclarecida. Uma comunidade mais participativa. Stick to the plan. Para aqueles que não sabem inglês, que é mantente no plano. Nós, não é? Vamos criar melhores cidadãos, criando-os, educando-os. É complicado. Melhores cidadãos. Isso é... Cidadão, no sentido lato. Depois o cidadão pode ter a liberdade de escolha, que estamos numa democracia. Coisa dos melhores cidadãos. Isso é normalmente dos totalitarismos, que vêm com esta ideia. Vamos criar um homem novo. Eu não acredito nada disso. Nós temos é que perceber que as pessoas, nós temos pessoas, temos 100 mil pessoas, todas elas são diferentes umas das outras. Certo. E temos que ter uma organização. Primeiro, temos que ter uma comunidade, quando dizias assim, orgulho, claro. Uma comunidade com orgulho é uma comunidade que não deixa que lhe façam mal. Não deixa que destruam as coisas dessa comunidade e também se preocupa em preservar aquilo que é o seu património. Mas não só. Uma comunidade orgulhosa, uma comunidade culta, uma comunidade educada, é uma comunidade que valoriza muita coisa. E é mais tolerante. E é uma comunidade mais solidária. Repara, uma comunidade, pessoas que lêem, que fazem teatro, que vão ao teatro. Quem vai ao teatro tem que assumir. Tem que... O teatro, às vezes, ouve-se coisas nas peças que a gente gosta e ouve outras coisas que não gosta. Mas isso está a desenvolver o valor da tolerância. A leitura. Quando nós lemos todos os livros que queremos, nós percebemos que há mais do que uma opinião sobre a realidade. E está, ajuda-nos a desenvolver, uma questão importante que é o pluralismo. Quando nós temos muitos projetos ligados à democracia participativa, nós estamos a valorizar também o pluralismo, neste caso político. Ou seja, nós estamos a dizer às pessoas que nem todos pensam da mesma forma e que podemos assumir como método de disputa das nossas divergências, não o método violento, mas o debate, o diálogo, a forma pacífica de resolver problemas. Entendes? E isto, isto o que é? Isto é valor. Isto é, repara, isto é criar a evidente. Eu quando me candidatai e dizia, porque eu podia estar, o que eu estou a dizer aqui e disse-lhe há sete anos, logo no início, nunca, e muita gente me dizia assim, mas sabe que o seu objetivo é muito ambicioso, é muito difícil, porque isso não é betão. Não. É outro tipo de betão. É betão humano. Não é? Eu, o meu projeto foi investir em betão humano. Repara, nós, ainda agora na Casa da Democracia Local, nós precisávamos de um edifício novo, porque estamos há trinta e tal anos num edifício temporariamente, num resto de chão de um prédio de habitação, e este projeto foi desenvolvido para ser um espaço de prática de uma democracia local intensa, centrada no debate, no diálogo, onde só é possível funcionarmos se soubermos o que é a tolerância, se respeitarmos o pluralismo, se percebermos que somos todos iguais, e se percebermos que é a nossa diversidade, é que faz a nossa força. Está a compreender? É aquela história, nós temos cinco freguesias, não é? Se as cinco freguesias estiverem unidas, eu estou neste momento a fazer este gesto, se estiverem unidas, é muito complicado, é mais forte o punho do que o dedo só. Porquê? Porque ganha a força dos outros cinco componentes, e portanto aqui a lógica é esta. Agora é evidente que é um trabalho muito difícil, porque as pessoas, e agora com a pandemia, ainda mais, não é? Há aqui um desafio muito grande, até do ponto de vista mental, César, mas eu tenho a certeza de uma coisa, esta nossa aposta no orgulho, naquilo que é a nossa idiosincrasia, aquilo que nos caracteriza, as nossas marcas, as nossas tradições, é um bom elixir, pode ser um bom remédio para combater estes desafios mentais. Qual foi, ao longo destes anos, a decisão mais difícil que já teve que tomar? Olha, foi cancelar as coisas quando começou a pandemia. Foi terrível, o ano passado foi terrível, quando nós tivemos que cancelar tudo, tudo aquilo que faz aquilo que nós somos, não é? Opa, ó César, vamos ser honestos, nós somos portugueses, nós somos, ainda por cima aqui, Valongo, as pessoas gostam de conviver, as pessoas gostam de estar umas com as outras, para comer o pão, comer biscoitos, estar na rua, beber uma cervejinha. Um licor de xarão? Um licor de xarão, ou então um vinho espantoso da Quinta das Arcas, que temos em Sobrado, que é hoje o segundo maior produtor de vinho verde, da região de vinho verde. Olha, foi uma coisa importante, foi já comigo como autarca e com a ajuda do Sr. Esteves Monteiro, conseguimos que Valongo passasse a integrar a região dos vinhos verdes, que não fazia parte, e foi muito importante, tenho muito orgulho, digamos assim, do contributo e da Comissão dos Vinhos Verdes. Estamos quase no fim, diga uma coisa, três livros que o influenciaram? Essa pergunta fazem-me muitas vezes, eu vou ser sincero, eu tenho muitos livros que me influenciaram, eu neste momento ando a ler poesia, gosto muito de poesia, descobri a poesia, poesia é de facto algo muito humano, muito humano, mas há livros, há muitos livros, muitos livros que eu gosto. Eu dei comigo agora a ler, agora fui reler um livro do Voltaire sobre a tolerância, o tratado sobre a tolerância, porque estamos a viver tempos muito complexos, ligados novamente ao aparecimento da intolerância, mas há vários, eu não consigo neste momento identificar três, porque seria injusto, tenho muitos livros que me marcaram muito, como filmes. Já só uma curiosidade, a poesia que ando a ler era de quem? Ando a ler muita coisa, pá, Fernando Pessoa, Manoel Alegre, gosto muito de Manoel Alegre, muito, gosto muito de Vinícius de Moraes, tenho um livro de Vinícius de Moraes, adoro, aliás, um não, eu adoro a poesia do Vinícius de Moraes, a prosa, a prosa, é mais a prosa. É pá, leio aquilo que me parece, eu não sou muito esquisito. Um ávido leitor desde jovem, não é? É verdade. E diga uma coisa, falando de filmes que falou agora, se... Há um filme que me marcou muito, há um filme que eu já ouvi várias vezes, que é o Clube dos Poetas Mortos, esse filme a mim foi, não sei se foi na altura que eu o vi, eu o vi na altura, era um jovem, e aquele filme é um filme que nos faz perceber a importância de termos asas, para voar, de sermos autónomos, foi dos filmes que me marcou, mas não foi só esse, eu tenho vários filmes que me marcaram, muito, muito, a lista de Schindler, há filmes que me marcaram mesmo, muito, 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 muito. Uma última... A primeira vez que eu saí do país, eu quando tinha 19, fui fazer campos de férias, daqueles campos voluntários, em que a pessoa trabalhava da parte da tarde e durante a manhã passeava, e então, eu lembro perfeitamente, fui para a Holanda, e depois acabei por conhecê-la a malta da Polónia, e fui, às vezes, a malta não tem esta noção, eu, das primeiras vezes que fui viajar, fui a Auschwitz. Logo para abrir, portanto, uma das primeiras vezes, vamos a Auschwitz. Não, porque, sabes porquê? Porque tem a ver com aquilo que nós vemos, filmes e como é que a natureza humana, como é que a natureza humana tem capacidade para fazer coisas notáveis, como, eu gosto muito de ouvir uma, há uma violinista alemã chamada Anne-Sophie Mutter, que toca as quatro estações de Vivaldi, de uma forma absolutamente pá, aquilo é vicente ouvir, e a pessoa diz assim, como é que é possível a mesma natureza humana criar um quadro, ou criar, ou fazer uma coisa, até coisas simples, não é? Quando eu digo aqui um programa como, por exemplo, o ASA, ou Acreditamos em Sénios Ativos, é um programa que mostra o poder da natureza humana, e ao mesmo tempo, esta mesma natureza humana consegue coisas brutalmente arrepiantes, como foi a máquina de morte que foram os campos de concentração. E, portanto, eu sempre tive muito esta atração por perceber, por refletir, sobretudo refletir sobre a natureza humana, e, portanto, foi das primeiras coisas que fiz, tive sorte, tive essa oportunidade, agarrei-a, tenho tido muita sorte. Um dia, quando era mais jovem, eu sou um jovem, cheio de energia, mas quando era mais jovenzinho, disseram-me que a maior riqueza da vida é a sorte que temos com as pessoas que conhecemos. Acho que foi mesmo assim. E bem, e é verdade, e é bem verdade, a sorte que temos com as pessoas que conhecemos, e eu tenho muita sorte. Desde logo, olha, tive a sorte de conhecer em Barcelona, e, portanto, tenho tido muito muita sorte, até as pessoas aqui na Câmara, as pessoas na comunidade, e não só, e ao longo da minha vida. Tenho tido essa sorte e agarro-a, e tento que ela também me ajude a ser uma pessoa melhor. A sorte também se constrói, é por isso que temos que andar de olhos abertos, coração aberto, e eu sei que anda sempre, e não ter medo dos desafios, que eu já percebi que ao longo destes sete anos na Câmara, não só esteve para si, mas também foi fazendo com que a sua própria estrutura se adaptasse a uma forma diferente. Muito obrigado, José Manuel Ribeiro. Eu quero dizer uma coisa, ó César, a estrutura adaptou-se de tal maneira, eu tenho muito orgulho naquilo que fazemos, que eu tenho hoje, eu noto isso hoje na nossa, agora durante a pandemia, nós criamos esta marca do resistir ao vírus, e temos tido aqui coisas anotadas. Eu, o ano passado, pedi ações de voluntariado, e as pessoas voluntariam-se, mesmo já ouvia isso antes da pandemia, e tenho aqui unidades internas, trabalham em conjunto, julgo que também é já o efeito do Kaizen, as pessoas já começam a trabalhar muito em conjunto, vários unidades colaboram umas com as outras, e não é só isso, e é aqui que nós percebemos quando alguma coisa está a acontecer, é quando começamos a ter desafios internos em catadupa, ou seja, eu não posso aumentar o salário de quem cá trabalha, mas eles, a verdade é que eles, não há, é sempre a surgir ideias novas, e isto, para resolver problemas, coisas novas, isto mostra quando nós começamos a organizar uma, a transformar uma organização, portanto, é possível transformar as organizações, agora dá muito trabalho e muitos cabelos brancos. Ficam bem, dizem que ficam bem, eu também os tenho, mas dizem que ficam bem. Isso é o dizem que fica vintage, opá, mas eu preferia não tê-los, mas pronto, tudo bem. Muito bem, eu como costumo dizer, e sei que o José Manuel Ribeiro acho que deve pensar mais ou menos o mesmo, enquanto nós conseguimos levantar de manhã e treinar como malta jovem, não é problema, não é? É verdade. Olha, muito obrigado por esta conversa, tenho a certeza, muito obrigado por todas as oportunidades que temos tido também de trabalhar em conjunto, a Airemeis e a Câmara de Valongo, sei que não foram poucas e vão continuar a ser, que temos tido muitas apostas, não só na parte da participação pública, mas na parte da comunicação, na parte da transparência, houve inúmeros projetos onde já colaboramos e vamos continuar a colaborar. Vamos continuar a fazer mais coisas, seguramente. Estou certo disso, temos muitos desafios pela frente. faço votos que tudo continua a correr bem em termos de Covid dentro das possibilidades no Conselho de Valongo e faço votos também que se recandidatar, como disse, que tenha mais quatro anos de excelente transformação de modernização administrativa como tens tido até agora, ok? Obrigado, um abraço para vocês e continuem a resistir ao bicho, ok? Muito obrigado.